E aí, eu sou o Rick, tudo bom com vocês? Eu tô continuando aqui, sobrevivendo sem voltar pra base, da zona segura Onde eu não vou poder entregar minhas missões, nem comprar coisa aí pra outros jogadores, nem nada Eu vou sobreviver só com o que eu tenho aqui, quando acabar as coisas aí eu vou ter que lootear, trabalhar comigo e isso aí E agora eu vou encontrar com meus amigos ali, que eles estão fazendo essas missãozinhas, assistindo os eventos que eu falei no vídeo Vamos embora Vocês estão onde? A gente tá aí na base de Hoverbrook Eu tô indo lá pra Greywood, pegar o carro e ir pra Hoverbrook, esperar vocês voarem Cara, eu precisava comer alguma coisa, mas eu tô sem fome, não sei nem se eu quero fazer, não sei nem se eu quero comer Nossa, a bala de 38 tá cara pra caramba Vou comprar só dois fentes Ó, se alguém achar 38 ou 12 e quiser me doar, eu assisto Porque tá, meu filho do céu, tá pela hora da morte isso aqui Que horror Tem 9 minutos, buzz normal Pronto, eu vou entrar nesse baile em só uma competência Vou lootear aqui um pouco Senão meu bonequinho vai passar fome 357 E aí, já mudou? E aí, Bella Não, ainda não mudou Faltam 44 segundos Caraca, eu sou uma pessoa muito pontual, chocado Ó, tem uma finger ali no Thiago Você tá na área do desafio, já? Eu Ah, então beleza Só pra sair Ah! Ah! Me bateu, me bateu Safado Olha aqui Ih, tem mais de uma finger Acho que aqui você tem mais vantagem Já foi uma Já foi uma Foi outra Só que agora a gente... Então, não pode só derrubar os zumbis Tem que matar, porque senão não spawna corvo A gente descobriu isso outro dia Peraí Esqueci de pegar a melee pra matar a corvo Matar 35 zumbis Completou todo mundo, né? Hum Aí, eu entrei na música Tá vendo a gente? Aham, tô vendo Normalmente quando a gente tá assim de boa só matando o zumbi Aparece um... Um boy Aí aparece o Stalker Tem mais não? Aí eu tinha uns errados Ih, pior que é mesmo Você não pode entrar na base, né? Eu ia correr até Mas se você entrar nos prédios Vale, ele some também O Claylson tava conseguindo enganar ele entrando em prédios só Acho que ele... Ó, tamo em 30 já na contagem, véi Pronto, foi galera Foi aí pra você, Henrique, ainda não, né? Foi agora Foi? Aham Eu tava só um a menos, ó Ah, então tá Então simbora Eu economizei o máximo de bala que possível Ih, eu tô indo pro lugar errado, gente O que que eu tô fazendo na minha vida? Só seguindo você Foi mal Relaxa Pronto, agora a gente tá no lugar certo Tem que a gente tem que entrar pertinho, Henrique Senão aparece mais de um de todos Ó, merda Que susto esse tronco Pensei que era um mutante novo Vão ficar aqui no meio Porque é bom pra fugir dos vômitos da... Ó, o gritador já chegou gritando aqui Ai, vomitador, achava que era um cadeado normal Ela é magrela, véi E a Mother tá... Tá no lado, gritador Tá bom A gente mata os vômitos do gritador Morreu o gritador Olha... Foi mal Morreu o gritador Mas na hora que o Thiago aparecer Provavelmente vai aparecer Vai aparecer mais boss Ai Thiago, desculpa Tava atirando na Mother, véi Ô, bosta Que desgraça Já que tem 3 Mother aqui Morreu A gritadora? A gritadora não Não, a Mother Ela não morre, véi Ai, morreu Ai, morreu Thiago, falta o que pra você? Seja o que Deus quiser Eu acho que ele... Vai correr tanto, vai me amarrar A outra missão é de matar 150 mil Olha o bicho vindo Ai, tá correndo pra quem? Tá correndo pra quem? Não disse que não é pra mim, por favor É eu Se bem que é melhor eu correr Do que eu atirar Porque eu não tenho bala Se embora, meu povo Ih, tem 3, fodeu Thiago morreu, Thiago Thiago, vitória O que a gente vai fazer? Caraca Ai, eu não quero morrer Eu ganhei muito com você, véi Véi A gente vai ser aí Véi Véi Eu não faço a menor ideia Véi Eu tô só correndo Véi Eu tô só correndo Véi Eu tô só correndo Volto no braço quebrado Braço quebrado Braço quebrado Deve estar mais perto de você Ah! Quase! Tentamos Você não aceitar Tomei uma Putz Não acredito E é isso O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like Obrigado O áudio ficou um pouco baixo Mas eu vou comprar um fone novo O microfone também Pra ver se eu consigo melhorar nisso Valeu É nóis Se inscreve Deixa o like E é isso aí Valeu